Você está ouvindo o Tribes and Podcast. Salve, tribo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tribes and Podcast. Meu nome é Lucas Audi. E eu sou a Soliris Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. É isso aí. E hoje vamos falar novamente sobre um filme. Queremos trazer mais episódios sobre filmes aqui, que é muito legal. E vamos colocar como uma continuação aí do episódio Matrix que a gente fez aí. Acho que foi o terceiro? Sim, ou Matrix, né? Como muita gente fala. E já lembrando aqui, quem for ouvir esse episódio, se quiser ouvir o primeiro que a gente gravou, é muito legal para você acompanhar aqui os símbolos, as filosofias que a gente vai compartilhar. Exatamente. A gente se propôs a gravar esse episódio porque fomos assistir lá o Matrix 4, como é conhecido no Brasil, ou Matrix Resurrections, né? Sim. E a intenção é ir muito além desse filme. Eu acho que é legal a gente trazer as reflexões para o nosso cotidiano. Então é ir muito além do próprio filme. A ideia é justamente essa. A gente não está aqui para falar se o filme é bom, se o filme é ruim, das coisas que aconteceram ali, polêmicas. Muitas polêmicas, muita gente falando mal. Mas assim, a gente quer usar ele como um gatilho para boas reflexões. Porque a gente voltou, de verdade, a gente voltou do filme com um monte de insights. E não só por causa do filme, mas pelo momento que a gente vive, pela forma que a gente observa o mundo ao nosso redor. E usar isso como aprendizado, como fonte de estudo. Sim, tudo é fonte de estudo. A gente tem assistido várias coisas aí que faz a gente trazer para a vida real, vamos dizer assim. Por mais que pareça ser uma ficção, uma ficção científica até. Mas tem muitas reflexões dentro dessas histórias. E também é importante avisar aqui aos nossos ouvintes que vai ter alguns spoilers. Então se você ainda não assistiu o filme, assiste primeiro e depois você vê e ouve, tá bom? É isso aí, a zona de spoilers está aberta, então, por sua conta e risco. Mas olha só, um filme revolucionário. Claro que temos aí críticas falando dos outros filmes. E principalmente desse, né? Porque, na verdade, assim, teve algumas partinhas ali, uma escorregadinha aqui, muita história por trás. Mas uma coisa interessante que eu queria colocar, pontuar aqui, que ultimamente eu e a Sol temos estudado bastante, né? Vários tipos de assuntos e temas sobre autoconhecimento. E depois, agora assistindo outras coisas, revendo coisas. Está muito legal, porque é a oportunidade que a gente tem de pegar e usar como fonte de estudo mesmo. Então, a vida real já é um palco aí para a gente explorar. Porém, essas ficções, essas obras de arte, eu percebo cada vez mais que elas têm muitas mensagens subliminares, implícitas, que estão sendo transmitidas para o nosso subconsciente. Ou simplesmente elas conectam com a sua ideia, com o seu momento de vida, com o seu processo agora, e ligam uma chavinha aqui e ali, não é? Tem muitas chaves, muitas mensagens ali, intrínsecas nos filmes, em tudo que a gente vê, mini propagandas ali, que é interessante a gente ver, porque o nosso subconsciente absorve tudo isso. Inclusive, também é legal a gente ver o quanto esses autores, diretores de filme, eles têm acesso a esses conhecimentos que vão além do que a gente é acostumado, do que a gente é ensinado na sociedade, né? Então, é legal, porque depois que a gente teve acesso a coisas mais sutis, plantas, medicinas da floresta, a gente vê que eles têm um acesso, sim, a esses outros conhecimentos que estão mais ocultos. Meu, a gente não faz nem ideia do que o pessoal passou ou colocou de informação nessas histórias fantásticas, livros, músicas, e falando disso, até é legal a gente trazer mais coisas sobre isso, sobre arte, conectando com mensagens que a gente pode interpretar ou que a gente pode traduzir. É, que nem eles falam sobre a metalinguagem, né? O que que você queria isso, vindo com um olhar de leiga, assim? É assim, é como se fosse explicar a própria linguagem, né? A metalinguagem é um conceito que explica um outro conceito. Então, dentro do Matrix tem a total metalinguagem, né? Que é essa linguagem que explica o código. Ah, entendi. Inclusive, então, a gente pode até associar que naquela cena, então, que o Neil não quer fazer um novo jogo do Matrix, seria a própria diretora falando que ela não quer fazer o filme, como tem muitos rumores aí. Pode ser, faz sentido. O filme parece que ele foi meio que feito às pressas, né? Tem muitos conceitos maravilhosos ali que a gente vai falar e aprofundar durante esse episódio, fica aí. Mas, assim, esse pode ser um primeiro, né? Um primeiro, uma primeira reflexão de pensar assim, caramba, as irmãs lá se separaram pra desenvolver e tudo mais esse filme. Talvez tem rumores que falam que elas não queriam, que essa, que a Wachowski não queria fazer essa sequência. E no próprio filme já começa falando, assim, que a galera do marketing lá querendo fazer o Matrix 4. E tudo aquilo ali. Mas, pô, não era pra ser feito, existe toda uma discussão. O Thomas não queria, né? E ele tinha um trauma até, né? Depois do sucesso dos jogos, ele tinha um trauma ali, que foi um gatilho até pra ele ter aquela, entre aspas, alucinação, ali junto com o Smith, que é o chefe dele. Então, ele tinha um trauma ali por trás daquele filme, dos jogos que ele fez anteriormente. É, a gente vai explorar isso, porque tem muita coisa pra falar sobre essa questão aí. Mas olha só, começando o filme, a gente já percebe lá a vida tradicional, o afegão médio ali que o... que o Sr. Anderson, né? Tá vivendo ali. Eu achei bem legal esse começo do filme. Eu fiquei bem curioso de ver essa realidade paralela. Poxa, eu fiquei assim, o começo é muito legal. E traz muito pro nosso cotidiano, né? Ele tem uma vida ali... Ordinária. Ordinária, né? Ordinária é normal, vamos dizer. Exatamente. Só que ele tá meio zumbi, né? Vocês percebem que ele tá super zumbizão, mostra a rotina dele, as coisas não mudam. Ele tá percebendo sinais. A gente começa a ver sinais. E aí, olha que bacana, né? Porque a primeira discussão que eu quero levantar aqui é que muitas vezes a gente começa a duvidar da nossa própria sensibilidade, da nossa própria intuição. E no mundo real acontece exatamente o mesmo. Às vezes, quando a gente começa a ficar muito sensível, perceber coisas ali não tão normais, você começa a ser chamado de louco, não é? Ou mesmo você até reprime aquilo por medo das outras pessoas, né? Muita gente guarda pra si quando começa a perceber alguns sinais, sincronicidades, avisos aí mais sutis. Então, ela guarda pra ela, porque ela acha que aquilo pode ser um problema. Agora, se você tá escutando esse podcast, você tá no lugar certo buscando aí informações, se conectar com pessoas que pensam da mesma forma, que exploram a vida com essa visão. Buscadores, né? Buscadores. Os buscadores da verdade. E aí, a gente tá... Estamos juntos aí nessa jornada. Estamos juntos. Isso é muito legal. Cada vez mais que a gente continua nessa caminhada da produção de conteúdo, do podcast e tudo mais, a gente vai se conectando com mais pessoas interessantes. Isso é maravilhoso. Vai expandindo. Que é esse o sentido da vida. É expandir, né? Tá tudo em expansão no universo. É. Por mais que nesses momentos de despertar, como a gente já vem falando há vários episódios, possa gerar uma certa solidão, um certo medo até, de não se encaixar mais nos moldes tradicionais. Mas isso é muito bom, galera. É muito bom. Vamos conectar isso com o filme. Tava lá o Thomas Anderson fazendo aquela vidinha lá. O cara bem sucedido. Tinha tudo. O cara tinha tudo. Genial. Famoso. Com grana. Tudo mais. Tudo que uma sociedade tradicional prega, que é maravilhoso, que é um objetivo de vida, né? Isso. Que tá todos os jovens, né? Caminhando pra esse sucesso. Exato. E aí a gente percebe que numa cena dele, que encontrou a Trinity no café, ele fala, pô, esse momento foi um dos melhores momentos que eu tive nos últimos tempos. É. Um cara bem sucedido que tinha tudo e ao mesmo tempo tinha um vazio interno. Inclusive esse estado de torpor, que ele mostra muito no início do filme, ele acontece muito antes do nosso despertar. Porque a gente começa a perceber ali, ah, eu tô naquela rodinha de hamster, eu tô indo na academia fazendo... É. A esteira, todo mundo ali repetindo padrões, todo mundo fazendo praticamente a mesma coisa, tomando café no mesmo lugar todo dia. Então, ele começa a perceber, nossa, mas parece que minha vida é uma eterna repetição, né? E é verdade. A maioria das pessoas vivem uma repetição diária sem nem questionar se aquilo traz vida pra ela. Você percebe isso? Eu quero que você faça esse exercício hoje, amanhã, e comece a analisar se tudo tá se repetindo, não porque é um jogo, porque é uma ilusão. Então, não vou falar sobre isso agora, mas que esse movimento, ele tá fazendo movimentos em círculo. E se você não faz algo que você realmente ama, que não te dá um propósito, você realmente... Tá se esgotando. Tá se esgotando, gastando seu tempo tão valioso. Porém, né? A gente sempre ressalta que não é assim também, vamos falar assim, vou largar tudo e fazer o que eu amo. Então, às vezes você tem que financiar o seu sonho, se esforçando um pouco, talvez seja o ideal agora, mas com o objetivo claro de onde você quer chegar, né? Isso é muito importante ter em mente. E não andar nesse estado zumbi de estar indo pra algum lugar, mas não sabe pra onde. Mas perceber é o primeiro ponto. Sim. Percepção. Começou a perceber? Liga essa chavinha, não deixa ficar no automático. acredita no que você tá sentindo, no que você tá observando ao seu redor. Às vezes eu tô andando na rua com a sol, assim, e eu tenho a sensação que as pessoas são avatares, eu chamo de NPCs agora em jogos, são aquelas personagens que ficam ali só de figurante, sabe? Sim. Eles ficam só de figurante, porque, meu, os caras estão... Todos de igual. Parece que tem três botões no controle remoto daquela pessoa e ela faz aquelas três ações sempre, assim, você vai se encontrar com ela e sempre vai ser igual. E se a gente pensar no conceito da Matrix, inclusive do primeiro filme, será que a gente também... Tudo que a gente faz nessa repetição diária, a gente não tá só produzindo energia e riqueza pra pessoas maiores? Também. A gente tá produzindo energia pra nossa própria vida, porque não há problema você ter uma rotina. A gente tem rotinas. Sim, sim. A gente medita todo dia, a gente come todo dia, a gente faz nosso alimento, mas essa repetição é pra produzir energia pra você ou pro sistema. Ela tá se desenvolvendo de alguma forma ou não? Às vezes, aquele trabalho que não é tão legal, não é o perfeito, mas ele tá se desenvolvendo. Se a gente olha pro nosso passado, a gente vê que tudo que a gente passou, muito do que a gente passou, fez com que a gente seja o que a gente é hoje. Perfeito? Sim, nos desenvolveu, como você disse. Muito importante. Aí a gente conecta com outro ponto clássico dos filmes da Matrix, que é a questão das pílulas azuis e vermelhas. E aí é muito legal. E eu gostei muito já de ficar brincando no começo, né? Com o analista ali, e ele oferece pro Neil, e eu falo assim, você quer mais um refil da sua receita? Ele fala, eu quero, eu quero, né? Ele escolhe. Eu escolho ficar nesse torpor, mas tava na cara dele, que ele já tava, pô, aqui tá me deixando zumbizão. Sim. É igual a gente faz as nossas escolhas. Mesmo sabendo, às vezes, que aquilo não faz bem pra gente, a gente escolhe o que não é bom. Nossa. E é muito legal isso, até o momento que ele consegue, sim, escutar essa voz interna e falar, vou jogar fora esse negócio aqui, porque, meu, esse monte de remédio aqui, que eu volto nessa rodinha de hamster de novo e vai. E aí eu trago uma reflexão importantíssima pra esse episódio. Importantíssima. Agora vocês prestem atenção. Qual é a sua pílula azul? Ou a sua pílula azuis. Pílulas azuis, é. Quais são? Pode ser que seja o seu trabalho, o seu relacionamento, pode ser que seja a sua busca por riqueza, pode ser que sejam seus vícios, álcool, cigarro, drogas, a sua zona de conforto, que você preza e coloca em cima de tudo na sua vida, quais são as suas pílulas azuis. É uma reflexão extremamente importante. Esse conceito que o filme já aborda no começo sobre anomalia, o cara que tá lá, pronto pra despertar, escutando os sinais, ele é tratado como um doente mental, com um tipo de problema. Ele até se questiona, né? Será que eu tô ficando louco? É muito bom. É. Mas, e você que tá aí nesse processo do despertar espiritual, que é simplesmente, não é virar algo diferente, super, é simplesmente perceber as coisas. É. Não é entrar num estado negacionista de, ah, agora eu não quero mais participar da sociedade, eu me retiro. É. É aprender a conviver com ela e ao mesmo tempo não se contaminar. Se conhecer, conhecer o mundo ao seu redor é o mínimo que a gente deve fazer. É. É o mínimo. Porque aí você começa a dançar com a vida. Quanto mais você se conhece, mais você consegue perceber ao seu redor e aí você vai dançar, vai brincar com aquilo. Quando você vai aprender algo novo, você não começa, por exemplo, você vai aprender a dirigir. Você não começa com as funções mais avançadas, querer aprender sobre as pecinhas do motor. Você aprende o que é necessário pra conhecer o carro e pra dirigir, certo? Pra conduzir. Pra conduzir o carro. Depois, quem sabe, você evoluindo um pouco, você vai entender de motor, entender de tipo de óleo, de peças e tecnologias. E se você não entender, ele vai continuar funcionando. Vai. Se você souber só acordar, por exemplo. Todo dia a gente acorda. Mas por que eu tô falando isso? Às vezes a gente tá na vida aqui e a gente esquece da base, do essencial, que é se conhecer e conhecer o mundo ao seu redor. Ou se reconhecer como todo, né? Sim. Esse estudo, esse autoestudo, autoobservação, tem que ser base. Tem que ser assim, ó. Dá um tempo de muita coisa e olha pra isso. É principal. Não adianta a gente querer, nossa, eu vou agora tomar um remédio que vai me deixar mais inteligente, mais esperto, como acontece muito nos Estados Unidos. Café. Vou ficar lá, pílula mágica, que eu vou ficar mais esperto, mais atento, que eu tenho menos déficit de atenção. É, inclusive nos Estados Unidos teve uma onda, né? Morei lá um tempo, que muita gente tava procurando aquela pílula do filme Sem Limites. Sim, sim. E existe. Diz que existe. E eles usam. É caríssimo e as pessoas usam pra sempre acompanhar ali um ritmo da sociedade que não é natural, né? Vamos combinar. E a gente conclui que o Thomas Anderson super bem sucedido, não resolvi a vida dele. Coisas assim, paliativas, como a gente tá falando aqui, também não resolve a vida. Eu já tô cansado de ver pessoas extremamente abundantes financeiramente que não estão nem um pouco felizes. como a gente vê muitos suicídios de pessoas aí que tem o céu, né? Mas é isso aí. É isso que a gente tem que pensar, galera. Hoje a gente reflete que o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento, a nossa conexão com o todo é uma coisa que preenche tanto que parece que assim, meu, em qualquer situação tá tudo bem. Sim. Ninguém pode tirar isso da gente. É. Muita gente tem tudo fora, mas tem pouco dentro. E muita gente tem pouco dentro e pouco fora. Por exemplo, quando a gente sempre faz uma reflexão, como a gente gosta muito de estudar, a gente investe no que a gente ama e às vezes a gente doa até mais do que a gente pode no que a gente ama. porque a gente acredita nisso e porque isso alimenta o nosso interior. E a gente sempre pensa no final. Se tirarem tudo de mim, o que sobra? Sou eu. É o que eu tenho aqui dentro. É o que eu aprendi. É o que eu vivi. Isso é o essencial. Muito. Nossa, incrível. Incrível essa reflexão. E vamos avançar um pouquinho, então. Gostei muito, só dar um adendo aqui, gostei muito do analista que... Neil Patrick Harris, um ator legal, muito bacana a participação dele. Foi um... Bem caricato, né? É muito legal. Eu gostei bastante desse personagem. É. E fez toda a diferença ali. E outra coisa que eu observei já desde o começo, essa obsessão pela Trinity que... Vamos colocar aqui, cruzam vidas, né? Cruzam. Tem imposto e tudo mais. É, levando até em consideração que os dois estavam em formas físicas que não eram aquelas que eram mostradas nos filmes anteriores. Isso é legal. E mesmo assim, eles se reconheceram. Eles viram a essência um do outro, né? Existe um... Algo que... Que sinaliza ali dentro. Será que eu te conheço? No trailer... Foi bem legal, né? Nessa parte do trailer, antes do filme lançar, quando eles se encontram na cafeteria, pegam na mão e falam assim, eu te conheço de algum lugar? Né? É muito legal. E não sei se vocês notaram, mas se não notaram agora, numa próxima vez que assistir, os reflexos que aparecem durante o começo do filme, mostrando o Thomas Anderson velho. Isso, no espelho. E a Trinity. Eu não lembro. A Tiffany, né? É, Tiffany. Nessa realidade. Ela também, na cafeteria, aparece um reflexo, na hora que ela pega o telefone, fiquem ligados nisso, de uma mulher loira, diferente dela, muito bacana isso. Mais velha também. É. Então... Na mesa do café. É. Isso é genial. Achei muito legal. Por quê? Pensa só comigo. Primeiro, que... A base do filme, pra mim, começou a fazer sentido assim, caramba, é alguém buscando a sua verdadeira essência. Quem sou eu, na realidade? Quem... Que personagem é esse que eu tô me vestindo aqui, nesse momento, nessa vida, nessa passagem, por aqui? Uhum. É verdade. Não é? Porque muitos espiritualistas falam que esse corpo físico é só uma roupa que a gente coloca pra viver nesse mundo 3D. E que a essência mesmo, ela não tem forma. Nossa, é muito legal isso. Ele buscando pela sua verdadeira essência. Isso acontece desde o primeiro filme, né? Quando ele vai atrás do buraco do coelho e tal, e vai atrás, porque, meu, quero saber quem sou eu. É respostas que todos buscam, né? É. E é uma busca necessária que estamos aqui pra ajudá-los. Sim. Inclusive, eu acho que tá legal trazer, porque esse questionamento do quem sou eu, ele só é feito pelos humanos. Só a gente faz esse tipo de questionamento. E é isso que nos diferencia dos outros seres sem-cientes. porque muita gente fala o que nos diferencia dos animais é porque a gente tem cognição. Mas já foi comprovado animais que são capazes de desenvolver a cognição. E não é a cognição. É esse vazio interno de não saber o que a gente é. É verdade. Vocês perceberam muito bem que a gente tá costurando aqui várias reflexões, vários assuntos, cenas, porque essa é a proposta desse episódio. Isso aí eu acho muito legal. O dia que a gente saiu do cinema, a gente fica anotando tudo no celular, ia falando pra sol, a sol ia colocando no bloco de notas. Tô até com a minha colinha aqui. Pra poder trazer, porque são reflexões tão profundas e legais que ligam, que se conectam naquele momento e depois elas se perdem se a gente não marcar. É bacana. E outro ponto legal, falando ainda da obsessão de Neil pela Trinity, aquela conexão dos dois. E nos primeiros filmes tinha essa postura, esse desenho do Salvador. E já nesse filme é interessante porque a coisa muda total. Parece que a força está nos dois, na união dos dois e não nele como Salvador. É, que inclusive até muita gente fala, por exemplo, que nem a Trinity, eles associam com a simbologia da trindade que é vista em muitas doutrinas, religiões, pai, filho, espírito. São vistas em muitas tradições da trindade. E quando você pensa nos dois juntos, muita gente fala que quando duas pessoas se unem, elas geram um terceiro, que seria o espírito, a união dos dois, a união de duas almas. Por isso que muita gente fala em chamas gêmeas, que quando elas se unem, elas se reconhecem e aí gera uma terceira. E essa terceira não é um outro ser físico, um filho, por exemplo. É um outro ser que se uniu ali para criarem juntos muitas coisas, não só crianças. Muito, muito interessante. E até eu anotei para a gente falar aqui que no judaísmo eles consideram esse próprio processo do casamento como uma chave para libertar o seu verdadeiro potencial de cada um dos parceiros, de cada uma dessas pessoas envolvidas nessa relação. Isso é muito legal. E também no Jardim do Éden Deus reconhece que não é bom que Adão esteja sozinho. Quando Deus cria Eva, ela é chamada de Ezer Kinegdo. Deve ser isso. A companheira que encara Adão como igual e o desafia. É, por isso que muita gente fala, né, na simbologia que Eva veio da costela de Adão e vindo lado, né, além de estar no meio, né, ela está do lado dele. Então, duas pessoas que se unem, elas precisam estar lado a lado, elas não podem estar frente a frente, né. Então, quando tem duas pessoas lado a lado, elas têm um propósito igual, elas não vão se confrontar, elas vão ir para a mesma direção e não contra uma outra, né. No pensamento judaico, a alma pode alcançar alturas mais elevadas quando emparelhadas com a sua alma gêmea. Também interessante. Incrível. E, assim, eu percebo nesse filme, eu percebo desde o primeiro, né, que, poxa, o roteiro, meu, tem muito conhecimento ali. Tem muito. Tem muito conhecimento colocado ali e parece que, assim, está gritando para o espectador, assim, olha isso aqui, meu, relaciona com a sua realidade agora. É, Hollywood tem muitas coisas, muitos filmes que trazem essa percepção também da gente viver numa Matrix e da gente estar só gerando energia, né, para coisas maiores aí que nos controlam. Mas, também, quando a gente traz esses questionamentos, é importante frisar que a gente não tem que se revoltar contra a Matrix ou tentar quebrar o sistema. Eu acredito muito nisso, porque no filme mostra isso, né, ah, vamos quebrar o sistema porque tudo pode, nenhuma bala vai me pegar e eu sou invencível e imortal. Eu acredito muito numa postura de ser um canal como a gente é aqui para ajudar quem começa a despertar. Porque muita gente fala, não tem como você forçar o despertar de ninguém. Não. A pessoa vai receber aquilo no momento que ela estiver pronta. Cada um no seu processo. não ter essa postura, né, quando a gente vê muito essas obras trazendo essa questão de quebrar o sistema, não é assim que a gente quebra o sistema, não é indo contra. Eu acredito muito que é sendo um canal, um portal e conhecer cada vez mais a gente, mais você fica fora dele, eu acredito. Nutrindo o campo de alguma forma, sem expectativa, só fazendo o que ressoa de verdade com o propósito. É. Isso é bem importante. E lá no filme, né, eu lembrei de uma cena no começo, né, quando o Anderson teve uma reunião com o chefe dele lá pra falar do Matrix 4 lá. E aí o chefe, ele acende um cigarro lá e começa a falar que, não, eu deixei de encarar isso como um vício, assim como um mau hábito, uma coisa assim, né. É, ele fala que é um, eu anotei aqui, um prazer culposo. Olha só. E aí eu liguei automaticamente a mesma cena lá no, naquele filme novo da Netflix, né, não sei que hora que você, quando você tá assistindo, escutando esse podcast, mas naquele filme Não Olhe Pra Cima, onde a presidente dos Estados Unidos, ela vai lá e vai começar a fumar, acende o cigarro e fala assim, ah, é, não me importo mais que isso. Dentro de um lugar fechado, né, como o chefe lá com o Neil, ele acende num lugar fechado. E aí a gente já vê essa postura de infringir regras, porque a gente sabe que existe uma lei que não se acende cigarros em lugares fechados e públicos. Ali, no caso, ele tá numa sala de uma empresa, que não deixa de ser um lugar público. A presidente tá dentro da Casa Branca, também é um lugar público ali que tem outras pessoas, então eles estão quebrando as regras. Mas a questão não é só quebrar as regras, a questão é vender uma imagem que o cigarro é uma coisa pra quem é rebelde, pra quem não aceita as regras e fica legal. Pra quem tem poder. Pra quem tem poder. Olha só, eu ouso a quebrar as regras, porque é a minha liberdade. Então pra mim, naquele momento, veio uma mensagem que falando assim, cara, olha que legal fazer isso. Eu te desafio, porque nesse momento que a gente vive, todo mundo sabe que faz mal, todo mundo sabe de tudo isso, mas aí eles conseguiram passar uma mensagem nos dois filmes, assim, cara, isso aqui é cool, é legal. O Lucas trouxe essa reflexão pra mim e eu achei muito relevante a gente trazer, porque será que não são mensagens que estão sendo passadas ali? Será que a indústria do tabagismo, por estar em baixa depois das leis, né, que saíram de proibição, será que, pelo fato de eles não poderem propagar isso em comerciais de TV, eles não estão colocando uma mensagem subliminar em filmes pra trazer essa percepção pra gente, a gente falar, ah lá, fumar é legal, vamos fumar. É, tudo bem. Eu me conecto com essa personalidade ousada, rebelde, eu sou poderoso, então é legal. E é perigosíssimo isso, né, então é interessante observar tudo isso. São propagandas feitas de forma implícita, né, como a gente vê muitas outras marcas também que tem lá, às vezes a pessoa comendo um hambúrguer, então são mini propagandas que às vezes a gente nem sabe, mas tá ali pra alimentar o nosso subconsciente. Muito, muito interessante. Então questionem-se e observem nos próximos filmes aí que às vezes vocês conseguem ver mensagens também e manda pra gente se você ver alguma a gente vai adorar falar aqui no Terms. Outra reflexão aqui pra gente. Anotei. Nem todos querem ser controlados e nem todos querem ser livres. Olha que reflexão doida que esse filme traz. porque esse é um ponto muito importante que acontece, né? Assim como mostra o Cypher querer voltar pra Matrix no primeiro filme. Sempre tem pessoas no nosso mundo real que querem viver essa ilusão com todas as suas forças, querem aproveitar o momento de prazer e aceitar isso como ele é. Não importa se amanhã vai alguma coisa acontecer, como uma questão de cigarro, o prazer momentâneo independente do que possa acontecer amanhã. É, muita gente prefere as pílulas azuis. Prefere. Nossa, dá medo, né? De pensar assim e de não querer mudança o medo da mudança, né? É o momento que a pessoa deixa de evoluir. Eu acho que é natural o ser humano ter esse medo do desconhecido, medo do que de não saber o que está por vir. Medo de não saber se eu vou perder tudo se eu fizer algo que eu amo. E a gente não sabe também se aquilo vai dar certo. A gente tem que tentar. Então, por isso que eu encorajo muito essa questão de sair dos padrões mesmo, sair da zona de conforto, porque é isso que vai desenvolver a gente. Aprender a lidar com desconforto. Então, essa questão de que tem muita gente que não quer despertar e tem muita gente que não quer ser controlado, tem em todo lugar. Tem na nossa sociedade de monte e a gente tem que aprender a aceitar isso também. É que tem muito do condicionamento, né? As pessoas ainda não perceberam, não tem a sensibilidade ou o conhecimento, a percepção, não teve oportunidade. Cada um no seu processo. Porém, acontece muito isso das pessoas às vezes não ter esse acesso, não ter boas influências próximas de você, você não está inserido talvez num lugar tão interessante, mas eu acho que tudo é perfeito. Pensando assim, tudo é perfeito e cada um tem a sua função aqui perfeitamente encaixada. Sim. Uma coisa também que a gente pode trazer nisso daí, dessa questão do controle, a gente teve até uma reflexão hoje de manhã vindo para fazer esse episódio, como a gente foi influenciado pelo poder de compra desde a Revolução Industrial. Nossa. E isso, a gente vê esses padrões muito na nossa família. Eu vejo muito avó, pai, mãe, que foi influenciado porque descobriu ali um poder de compra, porque antigamente as famílias trabalhavam em lugares rurais, nem tinham acesso tanto ao dinheiro. E aí, quando a pessoa passa a ter acesso ao dinheiro, a ter um salário que é estável mensalmente, então, ela começa a consumir mais e achar que ela precisa de mais. E aí, também vem o sistema que produz coisas que parecerem quebradas ou para gastarem mais rápido. E aí, a gente começa a ver que agora a gente está numa geração onde a compra ainda é mais rápida, né, Lucas? É instantânea, né? Agora a gente entrou num outro fluxo capitalista radical onde você pode com um clique acionar uma compra e chegar na sua casa talvez no mesmo dia. Isso é assustador. e o que isso impacta diretamente na sociedade. Outro dia, a gente andou pelo centro da cidade aqui e a gente viu que, cara, tem pouquíssimas pessoas andando ali porque eu mesmo penso assim, é muito mais fácil eu fazer aquele clique e me entregar com segurança lá na porta de casa, muitas vezes com frete grátis, do que eu pegar meu carro e sair gastar gasolina e tudo mais. É doido isso? É uma mudança total. e ao mesmo tempo trazer a reflexão de que será que a gente está comprando realmente o que a gente precisa ou se a gente está só acumulando coisas e está estimulando esse consumo desenfreado sem consciência. Ah, é? É maluco isso. Não tem nem como pensar. E outra coisa doida que eu vi no filme é como isso encaixa com o nosso atual momento das pessoas que defendem o sistema. Agora liga esse papo aqui com aquela cena em que as pessoas são usadas como armas naquele momento da perseguição de carros, ataque zumbi, parece um ataque zumbi, né? Sim. E aí os homens pulam dos homens, seres humanos, pulando das janelas dos prédios como bombas, assim, ó. Você fala assim, caramba, eles estão defendendo o sistema, sendo usados como armas e agora eu trago para a nossa realidade. Quantos conflitos a nossa sociedade não tem, quanta polarização que traz violência, que todo mundo aqui tem dois, tem um lado aqui, lado B, lado A e... Nossa. É, e se você trazer essa reflexão para os momentos atuais que a gente tem passado, por exemplo, vacina. É. Tem os antivacina e os provacina e aí fica aquela briga e não vê essa dualidade, essa separação que existe. ou, por exemplo, um programa de TV como Big Brother. Se você não concorda com aquilo, você não pode nem expressar porque aí você é apedrejado, porque é um programa de entretenimento que traz muitas reflexões sociais. Tudo bem, quem quer assistir, assista, mas também não diminua ou... Não entra em conflito, né? Isso, entra em conflito com quem não aceita, porque eu acho que é um mero entretenimento que está fazendo as pessoas gastarem o tempo delas. Mas isso é um problema, é um desafio muito grande da nossa sociedade baseada na competição desde sempre, né? A gente cresceu nesse lance de competição, tanto no esporte quanto na sala de aula, tem que ser melhor, tem que ser o número um, eu tenho que combater, eu tenho que vencer. Sabe, esse senso de competição, ele é muito maléfico para a sociedade. E o senso de competição vem junto com um bônus que é aprender a reprimir as emoções, porque a gente é ensinado que não chora, para de chorar, né? A gente, desde pequenininho, nos primeiros sete anos, a gente não é ensinado a entender o que a gente sente. E aí, como que no futuro, quando você tiver seu despertar, você vai saber quem você é? Sendo que você nem foi ensinado a sentir. Me veio na cabeça uma história de uns anos atrás, onde, lembra que houve um racionamento de água? Você lembra disso? Sim. E aí, estava aquele racionamento de água e tal, e eu lembro que um vizinho estava limpando o cocô do cachorro, acho, no quintal, e veio pessoas na rua querendo xingar, apedrejar a pessoa ali, como se fosse aquilo crime total. É lógico que não era o momento de fazer isso, poderia colaborar, mas chegou num ponto de uma agressividade instantânea e gratuita ali, sendo que a gente sabe muito bem que as grandes corporações e indústrias são que usam 90 e poucos por cento da água, assim, aquele cara ali, lógico que ele tem que ser um bom exemplo, mas essa força de conflito, ela não existe onde realmente acontece o olho furacão ali. É, o olho furacão, a causa, são essas grandes empresas. É lógico que a gente não pode tirar a responsabilidade nossa de ter consciência, mas a gente não vê que todas essas grandes corporações colocam a gente uns contra os outros. E não vai ser assim que vai resolver. Talvez você conversando, trazendo uma sugestão, isso sim pode contribuir, mas o combate, o ataque, tudo que eu vejo hoje, assim, de combate, ataque, de coisas... Ir contra. nas redes sociais. Perceba se você faz isso e reflita. Às vezes, esses despejar de sentimentos que muitas vezes vão ser ameaçadores ou até ruins para alguém, vão atingir alguém, eles não são o caminho para isso. É. Eu vou trazer até uma reflexão aqui, a gente assistiu recentemente The Wheel of Time, a roda do tempo, em português, e tem uma cena que tem os viajantes que eles são como se fossem ciganos e eles não usam armas. E aí, eu lembro dessa cena que faz até eu arrepiar de pensar. A mulher fala para o menino, teve alguma vez que você empunhou uma arma e depois que você combateu algo, você se sentiu bem no final? Foi melhor? Foi melhor? Você se sentiu melhor do que antes? Então, traz esse exercício para você. A gente aqui não é santo, a gente também tem as nossas desavenças, nossos conflitos. Surtos. os gatilhos que são disparados para a gente evoluir e pensar nas nossas atitudes. Mas faz um exercício que a gente vai desafiar você aqui. Em todos os momentos que você entra em conflito com alguém, às vezes da sua família, um amigo, alguém da internet, como a gente vê muita gente brigar pelos comentários no Instagram, você se sentiu melhor depois? Resolveu. Resolveu o problema? Quando vai lá e mete a boca no trombone falando de política no Twitter, no Facebook, isso resolve? Isso faz o quê? O que isso causa de impacto? Muita gente pode ter o pensamento que é necessário a exposição. Mas pensa com a gente, se você usar essa energia no pró, o que é o correto? Então, eu vou sugerir o que é correto. Eu não vou combater o que é errado. Esse é o caminho. Na minha opinião, minha humilde opinião, eu levo isso como filosofia. Quando eu vejo, eu fico indignado de algo, eu já penso, assim, o que resolveria isso? Como eu posso apoiar algo que possa, de repente, ser uma solução para isso, contribuir? Isso é um ato de amor. Porque a gente não é, por exemplo, a gente aqui que compartilha conhecimentos, a gente não é contra a ignorância, a gente é pró-conhecimento. Exatamente. Então, o que eu sou pró, o que eu faço bem, o que eu gosto, então eu vou nutrir aquilo. Eu não vou combater o que eu não gosto. É o que a gente está fazendo aqui. Esse é um propósito muito claro que nos dá combustível. E quando você nutre o que você gosta, você se nutre. E para a gente não se estender tanto, vou puxar um último bloquinho aqui, porque são reflexões profundas e é legal deixar isso ressoar, concorda? A gente pode falar um ponto muito, muito, muito legal do filme que é, nessa vez, nesse filme, diferente dos outros, a coexistência de humanos e máquinas. Que legal que foi aquilo. no I.O., que era a antiga Zion. Zion, né? E a I.O. tem todo um significativo com binário, do 1, 0, que são as linguagens de programação e tudo mais. Tem muito desse binário desde o computador lá, do Thomas Anderson. Tem muita história por trás desse binário, mas não vou puxar isso aqui, senão a gente vai longe. Mas que legal essa coexistência, né? Das máquinas auxiliando lá, os jardins dentro do I.O. Que coisa maravilhosa, né? Nossa, muito interessante. Inclusive, a gente se conectou com esse tipo de coisa no nosso episódio sobre como imaginamos o futuro. Então, se você não ouviu, vai lá também, ouve esse episódio que está muito legal. A gente fez recentemente. É o episódio número 15, né? Como imaginamos o futuro. Bem legal. E lá, a gente fala sobre isso, da gente estar numa era tecnológica, uma era que tem muitos avanços aí para ciência, tecnologia, muitas mudanças, assim, rápidas, que a gente nem percebe. Às vezes, a gente está se adaptando a uma nova tecnologia e já vem outra. E quando você pensa dessa forma, eu vou combater essa tecnologia, eu vou achar a tecnologia é o problema do mundo, está tudo virado, está todo mundo conectado agora. Que ruim. Que péssimo. Não, eu acho que a gente tem que ter essa atitude de coexistir mesmo com a tecnologia. Porque ela traz avanços positivos para a sociedade. Como tudo na vida traz coisas positivas e negativas, né? Existe atualidade nesse plano que a gente está vivendo. mais ter essa postura de coexistir com ela e usar ela a seu favor, a favor do conhecimento, a favor da expansão da sua consciência. Total, com consciência, né? A gente pode trabalhar com redes sociais nessa nova era, se comunicar através delas, mas com consciência. Sabendo de que forma essa ferramenta pode me servir e não eu servir a ela. Se você é um escravo do seu dispositivo, faça essa reflexão, porque ela tem que te servir. Você pode definir o horário que você pega, que você responde, que você faz qualquer atividade ali. E esse conceito aí que a gente trouxe é conhecido também como solar punk. Legal vocês darem uma pesquisada aí. É um conceito muito legal. Já tem vários artistas aí que trouxeram essa mistura de natureza e tecnologia. É muito legal na arquitetura. É fascinante. Nossa, que bacana. São naves irrigando plantações. Olha que coisa doida. É, sistemas de irrigação que vai cair a chuva, por exemplo, só onde é necessário sem ter essa... Como a gente vê, hoje em dia, tem lugares que estão chovendo demais, lugares que estão chovendo muito pouco. Existe um desequilíbrio. Então, talvez isso consiga equilibrar novamente a terra, o nosso sistema natural. E eu acredito muito que a tecnologia vai nos ajudar a isso. A própria inteligência artificial vai conseguir identificar onde as coisas são necessárias. Mas tudo isso com um sentido de união, né? Não tenha medo do futuro. Não tenha medo do futuro porque tudo se encaixa no fim das contas. Nós não somos vítimas. Não somos vítimas. Não somos reféns das coisas. Sim. Tudo se encaixa, sabe? Não está surgindo uma cripto aí? Daqui a pouco, o império aí do capitalismo está começando a acontecer algum movimento aí revolucionário aí. Olha que bacana. A democratização da economia, né? Eu acredito muito nisso. Então, confio na vida. Confio que a gente possa fluir de uma forma com liberdade dentro das nossas necessidades e limitações naturais. Nós temos escolhas e não devemos temer o futuro. Sim. E apesar das escolhas, a gente tem que ter essa postura também de que, às vezes, as nossas escolhas elas só estão adiando o destino que a gente precisa, onde a gente precisa chegar. Então, pensa bem se as suas escolhas elas estão te direcionando para essa sua missão de vida ou elas estão adiando e trazendo cada vez mais desafios na sua vida. E para deixar também como dica. A dica vai ser seguida, hein? A dica. Então segura. Antes de a gente ir para o bloco de dicas, teremos esse bloquinho final aí, final, final, né? Final, final. É sempre o bloco de dicas no final. Vocês podem esperar que são coisas valiosas, mas fico com o convite para assistir novamente o filme. Desliga um pouco o lance do Kung Fu, das explosões e reflita sobre esses conceitos que a gente apresentou aqui. Comenta o que você achou. Evolui um pouco esse assunto com a gente e vamos para o bloquinho de dicas. Olá, tribo! Se você está achando este conteúdo significativo e valioso para a sua vida e sentir o chamado de retribuir e apoiar para que este projeto possa continuar por muito mais tempo, acesse www.tribesan.com.br barra VIP e faça parte da nossa comunidade VIP por apenas R$ 9,90 por mês para ter acesso a conteúdos adicionais exclusivos. Acesse agora www.tribesan.com.br barra VIP É isso aí. Vai me falar que você nunca entrou no nosso site, hein? tribesan.com.br Tem os links que a gente vai falar das dicas aqui. Tem fotos do episódio. Está curioso para ver a carinha do convidado quando tem convidado. Tem muita coisa legal lá por episódio. Tem uma página então você pode ir lá aproveitar. Agora é o seguinte. Dica. Vou dar minha dica que a gente não se preparou para a dica mas sempre vem algo canalizado. A gente não falou disso. Canalizações que acontecem no filme da Matrix mas tudo bem. Quem sabe eu vou deixar essa pulguinha para a galera para não desperdiçar quando o Neil faz o jogo. Será que ele não canalizou coisas como artistas canalizam de repente coisas de vidas passadas? Olha que massa isso aí. Muito legal. Mas assim, a minha dica é o que a Sol trouxe aqui e eu acho que vale reforçar que é a série da Amazon Prime Wheel of Time ou Roda do Tempo cara, que série bacana também no mesmo conceito que eu falei de tira lá as explosões as Hadouken lá e aproveita a questão do sagrado feminino quanto simbologia. Maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Olha, eu daria essa dica também. Agora que eu tô... Bom, eu vou deixar aqui a gente vai deixar o link na verdade, né? Na página já é um indício aí para você entrar no nosso site a gente vai deixar na página desse episódio um link de um vídeo que a gente viu no Instagram do Murilo Gan que fala sobre esse conceito de solar punk onde as coisas são entregues por drones e que todo mundo vive em harmonia junto com a tecnologia. Então, eu achei muito legal aquele vídeo. E outra também dica que na verdade seria uma coisa para você pensar talvez. A gente tem pensado muito na forma como a gente consome as coisas as marcas que a gente financia. Então, eu deixo uma dica aqui para você ver as marcas que você tem financiado se elas têm um propósito por trás ou são apenas marcas gigantes aí que fazem parte desse sistema que destrói também a nossa mãe terra. Então, pensa um pouco mais sobre o conceito de consumo consciente. O que eu tô financiando? O que eu tô comprando? Quem são as pessoas por trás dessa marca? Eu acho que tem um lance que falam subestimam o poder de pequenos grupos. Tem uma frase que fala mais ou menos assim. Eu não sei como é exatamente, mas realmente pequenas ações pequenos grupos têm uma força de revolucionar o mundo. Então, às vezes pequenos produtores sabe, coisas assim tem uma atenção para isso. Eu acho maravilhosa essa dica. E você que tá nos escutando aqui gratidão por escutar até o final. Indica o nosso podcast para alguém se você curtiu quer levar esse assunto adiante comentar com seu amigo nossa, escuta isso, eu também achei isso e aquilo. Faz um stories lá, marca a gente, encaminha para alguém a nossa ferramenta mais poderosa é a indicação. Isso. Então é isso. E também se você tá ouvindo a gente no Spotify ou no YouTube ou em outras plataformas, não esquece de seguir a gente quando você segue ou ativa as notificações e ser avisado dos próximos episódios. E é isso, galera. Gratidão por estar nesse papo com a gente. A gente é muito grato por todo mundo que nos ouve aqui. Tchau. 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 Tchau.